E aí rapaziada, ó, vou mostrar pra vocês aqui uma lista, tá, de canais legais pra vocês verem no Arena of Velo. Tô aqui em live agora, tá, isso aqui é um corte, uma live. A gente tava discutindo sobre divulgação dentro da Arena, sobre canais que o pessoal acha que não tem dentro da Arena. E eu vou mostrar aqui pra rapaziada que sim, tem canais de Arena of Velo, só que vocês não conhecem. Então, vou começar tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, tá ok? Vamos começar aqui com o Leo, o Leo já é conhecido, né, o Leo velho, vou nem falar muito, o Leo velho, tem aqui vídeo de mais de Mobile Legends, mais de Wild Rift. Sim, mais de Wild Rift, mas tem um vídeo de Valheim aqui e tal, então tem, tem vídeo. Temos esse Arena aqui, que faz muito vídeo sobre o teste server, muito bom esse canal, tá. Temos do Yami, que ele faz vídeos dos Conkers, né, Conker são os top servidores, ele joga, né, ele tá nesse elo. E faz live também, muito bom, que é o canal hoje que eu mais vejo de Areninha, tá. O segundo que eu mais vejo é o nosso duo do Vaster, do Asperverso. Ele faz uns vídeos meio diferenciados que não tem dentro da plataforma, como se fossem uns vídeos no estilo My Conquista, Rostinho. É cheat post, sabe, só relacionado ao Areninha. Tá muito bom, muito bom mesmo. Temos o Anônimo Tom, que ele dubla tudo, tudo que já teve e tem do Arena. Ele dubla, legenda, tudo, tudo, então tudo que você quer dublado, legendado, tá aqui nesse canal. Sai até primeiro do que no canal oficial do Areninha. Aí a gente tem, vou pegar os do Brasil aqui, o Moba Shaka, tá. A gente tem o Moba Shaka, também faz vídeo muito tempo de ao ver, mas é mais gameplay, o vídeo dele é muito bom também. A gente tem o King, o King Oficial, tá. King Oficial também é um canal muito, 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 muito bom. Vejo. Tá, ele tá com pouca frequência, mas os vídeos dele também, a gameplay dele é muito boa. Tá ok? Deixa eu ver aqui. O Soy Famas, tá. Apesar que ele fala em espanhol, dá pra entender. Ele é um dos maiores aqui da região. Ele é o maior, na verdade, aqui da região. Então, com 21 mil inscritos. Ele faz campeonatos, faz, sabe, coisas legais, muito, muito da hora, tá. Temos o Akumoto, mas já é conhecido. Temos o Mr. King também, que foi o canal que eu conheci o Arena. Então, graças ao Mr. que tem vídeo de Arena, que eu posto vídeo de Arena e hoje a gente recebe no YouTube. Então, muito é graças ao Mr. Então, o vídeo dele, o canal dele, mas que ele esteja com a frequência mais baixa. Se tu tiver vendo isso aqui, Mr., possa mais isso, né. Mas o Mr. é um canal que tá há muito tempo aqui na comunidade também. Temos o Osney, que é um dos moderadores do Areninha, que também faz vídeo bem trabalhado. O vídeo dele é bem profissional mesmo. As gameplays dele são muito top também. Temos também o Abaki, tá. O Abaki também faz vídeo. Apesar que ele tá sem a frequência, ele posta vídeo e pega até umas vídeos legais pro tamanho do canal dele. Bem legal também, tá. Temos o El Wind, que tá parado. Tem um mês que ele não posta vídeo, mas ele é o mais fluente, maior do nosso cenário. Tá ok? Então, só esses que eu conheço relacionados ao Arena. Eu acho que tem o Leo, tá. Temos o Duda, o Akuma. Mas eu quis postar canais menores. Também um aqui que eu não mostrei. É esse aqui, ó. O Merlin, tá. O Merlin também é um cara que faz live na Atom e também faz conteúdo de ao ver. Vou deixar todos esses canais aqui na descrição pra vocês, tá. Todos esses canais aqui na descrição. Vão estar aqui todos. Esses aqui deste vídeo, tá bom. Então, beleza. E quando sair esse vídeo aqui na rapaziadinha da live, eu vou deixar também uns links aí. Se quiser pesquisar alguns. Então, é esses canais aqui. Eu tô um tempo prometendo fazer isso. Mas essa lista aqui vai ajudar geral pra conhecer canais dentro do ao ver. E agora bora de gameplay. E agora bora de gameplay.